Essa passagem de chão é para poder virar o adversário para a imobilização. Então, a primeira coisa a fazer é tentar ganhar o braço, entrar e ganhar o braço. Aí eu vou girar, venho para frente, tentar entrar o braço e segurar na cola. O adversário vai fechar o português para proteger. Eu vou buscar a calça. Eu vou empurrar o adversário na direção do quadril, colocar a cabeça e fazer a rola dentro. Então, eu vou pegar o braço.